Bom, o CVM realmente está olhando bastante para esse mundo dos ativos digitais, para as pessoas do dia a dia talvez se resuma muito ao Bitcoin, que é a moeda mais conhecida, mas hoje é um mundo muito amplo, a gente tem uma gama muito grande de ativos digitais, de tipos de ativos digitais, e a tokenização é uma forma de emissão de um ativo digital, o token nada mais é do que a representação de um ativo do mundo real numa plataforma como a blockchain, uma plataforma de tecnologia e de registro distribuído, e a CVM trouxe com esse parecer, primeiro uma taxonomia dos tokens, com base em experiências de mercado, classificando os tipos de token, o que é bastante interessante para a gente conseguir entender que por trás desse nome token, que não é necessariamente aquela chavezinha que você usa para entrar no seu internet banking, a gente tem uma série de ativos e uma série de propósitos que podem ou não resvalar as competências da CVM. Então a CVM quebrou os tokens em três categorias, três grandes categorias que aglobam um grande número de operações, o primeiro são os tokens de pagamento, que são aqueles que cumprem a função de moeda ou meio de pagamento, então o Bitcoin entraria aqui, por exemplo. A gente tem os tokens de utilidade, também chamados de utility tokens, que são aqueles que dão direito a você ter o acesso a um determinado bem ou a uma prestação de serviço, então um token que é emitido no contexto, por exemplo, de um festival de música, que te dá acesso a um camarote, a uma área VIP, que isso entraria como um utility token e obviamente está fora da regulamentação da CVM. E a gente tem os tokens referenciados a ativos, ou asset-backed tokens, que são os que mais interessam para o mercado, que são aqueles que representam um ou mais ativos do mundo real, vamos chamar assim, dentro da tecnologia blockchain. E dentro desses tokens referenciados a ativos, a gente pode ter ativos que se caracterizam como valores mobiliários. E os valores mobiliários são exatamente aqueles que são regulamentados pela CVM e, portanto, a oferta pública desses tokens referenciados em ativos que sejam valores mobiliários dependeriam, sim, do cumprimento das regras da CVM.